Sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que é uma esperança por dia. E antes de começarmos, evidentemente, eu gostaria de explicar esse tema. Recentemente eu tive contato com o trabalho da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, dois trabalhos que são a casa paliativa e a casa do cuidar. E esse trabalho, tive a oportunidade de fazer um encontro lá, fazer uma palestra, foi uma experiência maravilhosa e o lema deles é uma esperança por dia. E eu achei um lema fantástico e falei, vou fazer uma palestra sobre isso. Fantástico e com muitas possibilidades para a gente refletir. Portanto, hoje, pessoal da casa paliativa, da casa do cuidar, Ana Michelle e toda a turma daí, essa palestra é a minha retribuição a vocês, por essa lição de esperança e de força que me deram. Espero que gostem. Vamos lá. Então, eu não vou entrar tanto e não vou dissecar muito o tema do que seja esperança, porque já existe uma palestra com esse perfil. Quem tiver interesse em esmiuçar a ideia da esperança, eu tenho uma palestra no YouTube da Nova Acrópole, que se chama esperança, questão de espera ou de ação. Portanto, aqui o meu intuito é outro. Nós vamos dar uma pequena retomada para ver um pouquinho só do sentido da palavra esperança, mas depois vamos tentar ver como poderíamos fazer para, de fato, conquistarmos uma esperança todos os dias. Uma nova esperança todos os dias. Vamos lá? Então, eu retomo com vocês que esperança vem do latim spes, que daí a origem mais antiga do proto-indo-europeu vem de spê, que significava expandir-se. E daí veio para nós, na língua grega também estava relacionada a spen, que é expandir, ou seja, de uma certa maneira, esperança, na sua raiz etimológica mais remota, está ligada a expandir as nossas possibilidades um pouco mais. Ou seja, expandir a nossa consciência. A esperança, ela traz um pouco do futuro para o presente. Portanto, dá uma possibilidade extra. Se eu estou num contexto onde, dentro do meu panorama, nada muito favorável é visto, eu posso, através da esperança, trazer um pouco do futuro para o presente. Para que esse futuro possível comece a ser construído agora. E para que me ilumine agora. Ou seja, um momento obscuro pode ser iluminado pelas experiências, pela esperança, pelas experiências que sonhamos num mundo futuro luminoso. Portanto, há um intercâmbio de dois tempos. Que aquele que tem esperança, tem um direcionamento. Aquele que tem esperança, tem um sonho e tem a motivação para alcançá-lo. É considerado uma das virtudes mais vitais para o ser humano. A vida é dual. Sempre teremos cumes e vales, sempre teremos situações nebulosas, situações luminosas. E a esperança nos permite caminhar sempre. Ela nos dá a possibilidade de fazer com que todo o território, por muito escarpado e difícil que seja, seja possível de ser ultrapassado. Sempre há uma possibilidade de chegar do outro lado. Ou seja, ela é combustível para estradas difíceis, para estradas complexas, que nenhum de nós vai escapar a elas. Certo? Então, costuma-se dizer que a esperança é um fio que liga um presente obscuro a um futuro mais promissor. Traz um pouco da luz do futuro para o presente. Existe um escritor chamado Joseph Joubert que ele dizia que a esperança é um empréstimo que se faz à felicidade. Ou seja, você traz para esse momento a felicidade de qualquer outro momento da sua vida. Do futuro ou até mesmo do passado. Porque no passado você pode ter atravessado outros caminhos árduos e ter alcançado novamente a luz. Portanto, isso também é um momento que pode te socorrer. É um empréstimo que se faz à felicidade. Em momentos onde as circunstâncias não favorecem a felicidade de forma alguma. Ainda assim, você pode continuar de posse dessa mesma felicidade. Através desse dom da esperança. Continuando, nós vamos ver... Aliás, existe um ditado popular que se diz que é de origem oriental que diz que a esperança é um pássaro que canta na madrugada relembrando que amanhã virá. Bonito isso, né? É interessante. Ou seja, um pássaro que canta na madrugada. Sei que parece um pouco utópico. Que pássaro é esse que canta na madrugada? Inclusive, um tempo atrás, eu lia que os sabiás laranjeira começaram na cidade de São Paulo a cantar à noite. Não sei se vocês leram isso. E as pessoas estavam meio desesperadas porque ninguém dormia. Os sabiás cantavam a madrugada inteira. Parece que o ruído de São Paulo fez com que eles invertessem um pouco o seu ciclo biológico. Portanto, os paulistas que reclamavam dos sabiás não sabiam que eles eram da família da esperança. Cantavam anunciando o amanhã que estava por vir. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem. Isso é uma frase do filósofo Tales de Mileto que é considerado o primeiro filósofo do ponto de vista ocidental. Ele diz, então, que a esperança é o único bem comum para aqueles seres humanos que são destituídos de qualquer outro. Ou seja, quem não tem nada ainda tem a esperança. E esse fio é como se você fosse um náufrago que tem diante de você uma corda que do outro lado está presa à terra firme. Ou seja, você não está destituído de tudo. Você tem um fio que te leva à terra firme. Você tem um fio que te leva até um território mais seguro. Portanto, você não está perdido quando tem esse fio condutor. Lembra Pandora? É interessante porque é um dos mitos clássicos gregos que acho que alguns conhecem. Pandora é uma mulher que foi esculpida pelos deuses gregos e é mandada à terra. E essa mulher é desposada por Epimeteu. E quando os dois se casam ela trazia consigo um jarro já já explico isso. Ela trazia um jarro que num determinado momento ela o abre embora tivesse impedido que ela não abrisse esse jarro foi um presente de Zeus ela abre e segundo se diz todos os bens que estavam presos ali que eram os dons que Zeus teria mandado para a terra fogem, escapam. Mas fica ali apenas a esperança. que a esperança aponta o caminho para que você suba ao mundo onde esses dons vieram e possa recuperá-los e trazê-los novamente à terra. Eu sei que a história que vocês conhecem não é assim mas a verdade é que a história sofreu várias distorções ao longo do tempo. Dizem que foi, por exemplo, a transcrição de Erasmo de Rotterdam que confundiu o grego com o latim e traduziu a caixa de Pandora ao invés do vaso de Pandora na verdade o que ela trazia era um pitos um grande vaso de barro e o próprio nome dela indica isso Pandora significa todos os dons todos os presentes todos os dons divinos foram colocados dentro daquele vaso e Zeus mandou aquele vaso ao mundo para que os dons do céu viessem à terra mas o homem quando experimenta desses dons experimenta fugazmente agora sente necessidade deles e vai correndo atrás deles no seu plano natural e para isso conta com a preciosa aliada que é a esperança portanto a ideia de Pandora do mito de Pandora seria se você provou do verdadeiro amor agora a tua esperança vai te permitir correr atrás dele o resto da vida se você provou da verdadeira justiça da verdadeira bondade a tua esperança vai te permitir correr atrás dela o resto da vida até estar no mesmo plano em que ela vive que é quando elevamos a nossa consciência e chegamos ao plano dessas virtudes verdadeiras ou seja é um mito que trata especificamente da esperança como caminho para nos conduzir à plenitude das virtudes humanas bom a boa consciência conduz à esperança a má consciência conduz ao desespero essa é uma frase de Santo Agostinho nas suas confissões a boa consciência conduz à esperança a má consciência conduz ao desespero observem a etimologia de desespero também é espécie a mesma raiz de esperança espécie que é exatamente esperança quando você coloca esse prefixo des significa sem esperança o desespero é exatamente aquele cidadão que já não é capaz de visualizar a luz no final do túnel que já não é capaz de visualizar essa corda salvadora que pode levá-lo à terra firme o desespero é basicamente em termos etimológicos a incapacidade de nutrir esperanças é a consequência natural dessa perda dessa capacidade tão necessária para nós continuando existe uma quadrinha popular não é bem uma quadrinha um verso popular com algumas estrofes que fala sobre algo que eu acho muito interessante os nomes dos dias da semana e faz um jogo de palavras entre esses nomes e uma razão para você estar esperançoso eu lembrei disso trouxe para vocês acho muito bonitinho eu achei isso inspirador como uma sugestão uma sugestão digamos assim bem intencionada na verdade se você for considerar os nomes dos meses dos dias todos eles foram colocados de forma simbólica com uma pequena exceção mas foram colocados de forma simbólica ou seja quando você fala de lunes no espanhol você está se referindo à lua tem algum simbolismo na lua não é essa lua que está brilhando aí no céu é algum tom que originalmente eles queriam que a sua segunda-feira tivesse ou seja esses nomes simbólicos um símbolo deixa eu ver se eu consigo explicar essa ideia para vocês se eu tenho um vaso aqui que ele tem uma pintura simbólica ele representa algo na mitologia todo símbolo ele tem mais do que existência ele tem representatividade ele está aqui mas ele aponta para uma coisa que está em outro lugar não sei se recordam uma ocasião numa palestra onde eu narrava que naquele dia tinha estado numa loja de objetos de decoração uma grande loja e essa loja repleta de objetos de decoração e naquele dia eu saí de lá muito desanimada porque não havia um objeto que fosse simbólico isso para um filósofo é uma coisa bem porque decoração nada mais é do que decora e trazer à tona o coração das coisas então tinha vasos de murano retorcidos de várias cores mas aquilo ali não representava absolutamente nada e um conjunto enorme de coisas desse tipo sem nenhum conteúdo simbólico eu falei tudo muito caro muito bem trabalhado mas não levaria nenhum desses objetos para minha casa originalmente a ideia da decoração era você ter estrategicamente colocado objetos que remetessem você para outro lugar que fossem passaportes ainda que fosse aquele quadro que relembra os seus antepassados aquele relógio que foi da sua avó alguma coisinha num canto no outro aquela imagem que relembra alguém que você admira muito algum detalhe mitológico algum detalhe simbólico decoração a princípio era trazer o coração das coisas revelar o coração das coisas portanto o simbólico sempre foi muito importante o nosso momento histórico que ignora isso quando tem alguma coisa simbólica na casa de alguém também já me aconteceu isso por isso eu recomendo não me convidem para ir na sua casa porque quando chega às vezes tem um objeto simbólico ali e você pergunta o que isso transmite para você e a pessoa nunca lhe ocorreu de fazer uma pergunta dessa escolheu aquele objeto porque combina com a cor do sofá e na verdade os símbolos falam eles relembram a vocês coisas muito importantes a mim amo símbolos porque eles têm uma mensagem e quando você sabe lidar com eles eles são estratégicos porque eles relembram coisas que você precisa relembrar e eles se tornam teus aliados portanto saber trabalhar bem com eles é muito interessante então eu tive uma ideia muito peculiar que peculiar para os dias atuais no passado seria óbvio que é da gente associar a necessidade de a cada dia que você acorda criar uma nova esperança com o convite que aquele dia faz ao longo das eras ao longo de tantos povos que nomearam os seus dias simbolicamente aí como falei para vocês trouxe esse pequeno poeminha popular que diz o seguinte domingos manhãs silenciosas segundas cuidar dos jardins as terças escrevo em prosa as quartas eu guardo para mim as quintas a aves famintas as sextas escolho as rosas que as sábados dou aos afins ou seja todos os dias tem alguma coisa que o dia me sugere fazer é uma quadrinha uma coisa muito simples mas talvez aqui haja um segredo aliar ao simbolismo do tempo necessidades nossas nós necessitamos de uma esperança por dia todos necessitamos a esperança é um combustível para nos movimentarmos mesmo em estradas muito esburacadas e complexas ou escarpadas como falávamos antes ele é um combustível que permite que a gente não se detenha porque não pegar as características do tempo pensadas ao longo de tantas civilizações e fazer disso um chamariz para a nossa esperança eu trouxe essa proposta mas eu espero que cada um de vocês possa observá-la e também talvez criar a sua que não tenha nada a ver com isso mas pegar o simbolismo de cada dia de alguma forma para ajudar você a criar esperanças próprias daquele dia se existe uma coisa complexa e falamos muito sobre isso na filosofia é o momento de abrir os olhos pela manhã e pensar para que um dia a mais onde eu quero chegar com tudo isso o que esse dia vai significar na minha vida esse é um momento crítico onde a esperança é vital é uma questão de vida ou morte ou ela te coloca para fora da cama ou você vai sair empurrado e vai passar o dia empurrado pelas circunstâncias pela pressão das circunstâncias e da necessidade que com certeza não é uma forma humana de viver um dia ou seja a melhor forma é que você abre os olhos que a esperança daquele dia venha te recolher venha te ajudar a sair da cama e venha te conduzir pelo dia fora portanto eu trouxe para vocês um pequeno exercício de imaginação que eu espero que seja útil nos contos de fada que também gosto tanto de falar e também já tenho palestras sobre isso o simbolismo dos contos de fada é uma coisa interessante vocês observarem um traço comum sempre tem um desafio inclusive Joseph Campbell nos seus livros sobre mitos ele fala sobre coisas parecidas sempre tem um desafio então o príncipe chega lá o rei vem pedir a ele que salve a sua filha que foi aprisionada por um dragão ou está presa por uma bruxa tem um desafio colocado logo no início quando você se compromete com esse desafio que é o teu sentido de vida e esse desafio é algo nobre justo e bom e você se coloca caminhando na direção desse desafio no meio do caminho vão aparecer as armas mágicas então o príncipe vai lá para enfrentar um dragão ele é um garotote em berbe em cima de um cavalinho que nem é tão bom assim e vai para enfrentar um dragão a sua disposição seu ânimo de realizar essa gesta heroica faz com que no meio do caminho vão aparecendo das armas mágicas que vão aflorando e vão ajudando que ele chegue ao seu ponto de enfrentar a dificuldade armada até os dentes então a gente vai encontrar aquele velhinho que ele dá um pouco d'água do seu cantil e o velhinho dá para ele uma palavra mágica uma arma misteriosa aquele pássaro que revela para ele o segredo da invisibilidade ou aquela espada que estava cravada na pedra no meio do caminho vão aflorando os seus poderes latentes ou seja cada um desses obstáculos e desses elementos que o ajudam no meio do caminho são símbolos símbolos de algo que renovou para esse herói as suas esperanças e é basicamente alguma coisa que a gente pode reproduzir na nossa trajetória então encontramos pelo caminho poderes internos e aliados externos à medida que nos dispomos a chegar a um sonho de vida que justifique uma vida humana algo nobre justo e bom vamos encontrando ferramentas internas aprendemos a lidar conosco mesmo e ferramentas externas que são coisas que podem nos ajudar por exemplo o simbolismo de outras civilizações que ficou para nós que foi simbolismo de muitos homens que também caminharam também correram atrás das suas esperanças por que não tomarem então os dias como aliados é exatamente o que eu vou propor para vocês como exercício de imaginação o nosso calendário de língua portuguesa calendário da semana de segunda-feira domingo ele é um pouco diferenciado porque em 563 depois de Cristo houve um um sacerdote da igreja São Martinho de Dume que ele propôs que a semana santa a semana santa originalmente era uma semana onde não se trabalhava era uma semana inteira consagrada aos sacramentos da igreja às cerimônias enfim era uma semana inteira onde nada era feito e o nome para essas folgas em latim era feria então ele propôs que a semana santa mudasse de nome que os nomes antigos eram todos marcados por deuses greco-romanos e ele propôs então que a semana santa fosse trocada com essa relação numérica de primeira férias ou seja o primeiro feriado a palavra feriado a palavra férias vem exatamente dessa férias original seria o primeiro feriado seria o domingo que é o Dominus Day o segundo feriado seria a segunda férias e por aí vai até ficar até chegarmos no sétimo dia o sábado que é o sabate dos judeus que é o dia em que Deus depois de ter construído do universo descansa eles herdaram então esse nome da tradição judaica o Shabbat judaico certo? então isso era proposto apenas para a semana santa mas curiosamente depois de algum tempo foi proposto que todos os dias fossem contados assim das línguas neolatinas só o português e o galego adotaram essa tradição apenas adotaram essa tradição você deve achar interessante porque quando a gente vai a um país de língua espanhola é Lunes ainda é o nome original eles só aceitaram o sábado e o domingo mas de segunda a sexta são os nomes originais Lunes é voltado para a lua assim como o que? Monday que também é Moon é a lua a maior parte das línguas ocidentais conservaram essa referência a esses símbolos originais de segunda a sexta então a gente vai trabalhar um pouco mais com outras línguas anglo-saxônicas neolatinas e os símbolos respectivos que havia ali vamos dar uma olhada e vamos perceber o que é que esses símbolos sugeriam vocês vão te convir que quando a gente coloca só um número no nome dos dias um, dois, três, quatro cinco, seis fica uma coisa pouco expressiva pouco convidativa a reflexão não é propriamente um símbolo então nós vamos pegar emprestado o que esse calendário antigo que ainda persevera em tantas outras línguas teria a nos dizer teria a nos convidar como reflexão a cada dia você topa essa viagem comigo? vamos lá? então quando o calendário te disser que hoje é domingo o que ele está querendo te dizer? que esperança você pode tirar daí? o domingo então vem de dominus dei que é o dia de Deus na tradição antiga era o que? Sunday o dia do sol nós temos então aí duas propostas no domingo e ainda mais no ideograma chinês o domingo é representado pelo sol vocês percebem que tem um ponto comum aí nessas três ideias porque Deus o símbolo mais apropriado para Deus é exatamente a unidade não se divide é o único dentro do sistema solar o nosso sol representa algo parecido ele é único e vital para toda aquela esfera de vida então como o domino nos dei o domingo nos lembra a unidade se você quer ter uma boa esperança para o domingo que tal você pensar em conquistar um grau maior de empatia de união com as pessoas à nossa volta de pensar um pouco mais e ampliar a nossa noção de família pensar um pouco mais em incluir a dor da humanidade da humanidade como um todo na medida das nossas possibilidades como problema nosso ou seja preocupar-se em agregar algum valor na vida do outro do todo porque agregar valor ao mundo é exatamente a função do homem e como o sunday ou seja como o sol como o dia do sol a gente poderia lembrar de um ser que arde permanentemente em chamas para dar aos demais luz calor e vida ou seja essa doação integral de luz durante todo o tempo que ele perdura então se você pega por exemplo uma civilização como os incas eles se diziam filhos do sol o que você acha que eles queriam dizer com isso que eles também como o sol faziam da sua vida uma oportunidade de iluminar de dar calor de dar vida portanto é um dia muito propício para pensarmos na empatia e na generosidade ou seja o quão eu desenvolvi de generosidade filosoficamente costumamos dizer que o homem é do tamanho da sua generosidade se vocês forem olhar historicamente os grandes homens não eram aqueles que tinham muito foram aqueles que deram muito então a sugestão de um dia dedicado a Deus e dedicado ao sol é unidade ou seja empatia proximidade do outro e luz generosidade de iluminar o caminho daqueles por cujas vidas você passa e se nós fôssemos pedir a terça-feira perdão a segunda-feira uma inspiração o que será que ela nos daria a segunda-feira segunda-féria ou seja o segundo dia de folga segundo era originalmente na semana santa em outras tradições é lunes e é monday como falei anteriormente é lua era um dia dedicado à lua curiosamente o ideal grama chinês para esse dia é exatamente lua não é interessante? e o que é a lua? o que ela significa como símbolo? se parar para pensar a lua ela é um ser que não possui luz própria ela recebe toda a sua luz do sol mas é como se ela retivesse para si essa capacidade de receber luz guardar luz para quando os outros quando a humanidade estiver na noite dos tempos ela ter alguma luz para dar a eles ou seja a capacidade de guardar toda a luz que recebemos para despejá-la sobre os outros quando se faz noite e o que é guardar luz? guardar os seus momentos mais luminosos ou seja as coisas mais belas que conhece as palavras mais inspiradoras as experiências mais profundas ainda que você tenha recebido essa luz de alguém que em geral recebemos nós não somos criadores da nossa luz somos receptores e como diria Gibran enriquecedores desses dons da vida guardar esses dons da vida para presentear a todos aqueles que estiverem na noite dos tempos aí você se torna não uma lua minguante ou uma lua nova mas uma lua cheia pleno de luz mesmo quando se faz escuridão e capaz de apontar o caminho daqueles que ainda não foram capazes de guardar tanta luz em si é uma boa inspiração dentro da mitologia nórdica esse era o dia de Frig ou Frica que era esposa de Odin era semelhante a uma era da tradição greco-romana Juno ou Era ela era a deusa da fertilidade do amor e da união protetora da família das mães e símbolo de doçura portanto uma mãe um símbolo de doçura também é aquela que gera e acalenta a vida ou seja é capaz de gerar e acalentar e dar vida às esperanças alheias ou seja parece que segunda-feira tanto sobre o aspecto da lua quanto pelo aspecto de Frica quanto o aspecto do ideograma chinês é um dia para você se preocupar em acalentar as esperanças dos outros e em doar aquilo que você tem de melhor quando se faz maior escuridão que você seja um referencial como diz o mito budista do sermão de Benares quem tem uma luz ainda que muito pequena quando se faz noite absoluta pode ser visto a uma distância muito grande portanto ter uma luz em nós ainda que muito pequena permanentemente acesa é um ato de generosidade não é só por nós é pelos demais daí aquela frase filosófica que sempre repito a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos ou seja manter a nossa luz acesa seja segunda-feira é um dia que nos lembra isso que há que guardar luz em nós há que manter a nossa luz acesa não apenas por nós mas por aqueles que estão completamente mergulhados na escuridão é a esperança que esse dia oferece então quando você acorda pela manhã você lembra segunda hoje é o meu dia de repetir o que a lua faz de repetir o que Frigg faz hoje é o meu dia de pegar toda a luz que tem dentro de mim e tornar bem invisível quando se faz noite para os demais e quando o calendário te diz que é terça-feira o que ele está querendo dizer com isso será que dá para pegar algum simbolismo útil daí a terça-feira ou seja o terceiro dia de folga em outras línguas é Martes no espanhol é Tuesday em inglês que é o dia de Tir na mitologia nórdica bom em primeiro lugar Ares Marte que é o dia que inspira a terça-feira espanhola é um deus greco-latino da guerra Ares na Grécia Marte em Roma é aquele deus bélico que defende o Olimpo que defende aquela civilização Marte era considerado um dos protetores um dos pais de Roma se não o principal pai ou seja o protetor aquele que é guardião nas situações de atrito nas situações de guerra e se você pega na mitologia nórdica o deus Tir havia duas famílias ali de Asis e Vânis entre os deuses ele era da família dos Asis e ele era correspondente ao combate no céu ele era o representante do combate pela luz o guardião dos juramentos e por isso o patrono da justiça é interessante porque ele era considerado tão corajoso tão guerreiro que um dia ele vai enfrentar um grande lobo Fenrir e para evitar que Fenrir devorasse Odin que era o pai dos deuses ele é capaz de tomar uma corda e colocar a sua mão dentro da boca do lobo para que o lobo engolisse essa corda e ficasse preso que ele perde a mão nisso para defender o Vahala e é considerado então o defensor do Asgard e um deus guerreiro e se você for pegar no ideograma chinês a terça-feira é o dia do fogo você está vendo que terça-feira é um dia de combate de batalha que tipo de batalha que tal a batalha interior que de vez em quando a gente tem que lembrar de ir lá e travar novamente terça-feira é um dia perfeito para você lutar contra formas mentais e emocionais de desânimo de revolta de egoísmo sentimentos de injustiça e todas essas coisas que te paralisam te enchem de sentimentos negativos e minam as tuas forças para ir adiante porque quando nos sentimos assim não queremos crescer queremos vingança nos sentimos revoltados isso nos imobiliza ou seja terça-feira é como se fosse o grande dia da faxina onde fazemos a guerra interior para jogar para fora de nós todos esses invasores todos esses estrangeiros invasores da nossa pátria de esperanças é o dia de limparmos tudo aquilo que mina o nosso esforço mina o nosso protagonismo e a nossa capacidade de caminhar na direção dos nossos sonhos é interessante porque ainda no Egito um livro que eu aprecio bastante que são as máximas de Pital Otepe Pital Otepe fala das manhãs ele não fala especificamente no dia da semana perdão mas ele diz das manhãs que quando o rá o sol vem amanhecendo a primeira coisa que ele tem que fazer é combater contra as trevas naquilo que ele chama do lago de fogo ele diz levante cedo vá lutar ao lado de rá contra as sombras as sombras não ameaçam só o sol te ameaçam também ou seja levante-se cedo vá lutar junto a rá no lago de fogo contra as sombras para que elas retrocedam portanto você está vendo aí que essa ideia da guerra interior é comum em várias tradições do passado em algumas muito especificamente nesse dia nesse dia de tir nesse dia de arismarte então essa é uma boa tônica para a sua esperança esperança terça-feira é dia de faxina quarta-feira quando o calendário te diz que é quarta-feira que esperança a gente poderia tirar dessa informação que ele nos está dando bom quarta-feira no espanhol é miércoles wednes day no inglês não é isso? miércoles vem de mercúrio mercúrio é um deus mensageiro mercúrio que lá na tradição grega era o Hermes é um deus que comunica céu e terra é o comunicador é o intermediário e ele também é aquele que tem o dom da palavra exatamente por ser mensageiro ele tem que ter o dom da palavra de levar para lá e para cá as mensagens da terra para o céu as mensagens do céu para a terra não é qualquer palavra a palavra válida a palavra sagrada a palavra que comunica os dois mundos até quem gosta de astrologia costuma dizer que os signos regidos por mercúrio por exemplo os gêmeos são um grande tagarela e falam bem porque tem esse dom da palavra mercuriano não estou dizendo por favor geminianos não achem que eu estou querendo ofendê-los mas é o que se diz exatamente porque mercúrio tem esse dom e dentro da mitologia escandinava é o dia de Odin e Odin era considerado dentro do Asgard dentro do Vahalo o pai de todos os deuses chefe dos deuses ases e quais eram os atributos de Odin sobretudo a sabedoria a profecia a magia e a poesia ou seja era também a capacidade de usar bem o seu conhecimento expressá-lo bem vejam bem a poesia diz que Odin era um ser que amava tanta sabedoria o conhecimento e o conhecimento exatamente trazer ideias do céu das ideias para a terra exatamente a representação simbólica da verdadeira sabedoria comunicar dois planos não é isso? ele amava tanto o conhecimento que um dia ele deu um olho no poço de Mimir para poder enxergar coisas que ele ainda não via para poder ler as runas poder saber do futuro conhecer um pouco mais a condição do mundo em que ele vivia e dos seres que aí viviam é muito parecido com o mito de Horus que perde um olho físico e conquista um olho metafísico ou seja, ele é capaz de ver no plano sutil e no plano material no plano metafísico e no plano físico ou seja, era um sábio tinha essa capacidade de trazer essa sabedoria à criação era também de uma certa maneira parecido com o papel de Mercúrio e o que aliás, também no ideograma chinês nós temos água é o dia da água que a água é um símbolo muito claro basta você imaginar a água correndo está muito relacionada à energia e a grande energia que flui é sempre uma energia vertical que flui do céu para a terra até mesmo quando vamos às vezes gerar energia sabemos que as quedas de água são muito boas para isso ou seja, a energia se dá muito num campo vertical das ideias vem para o homem a verdadeira energia a energia humana a energia que propulsiona o mundo humano vem do plano das ideias que falava Platão então é o dia da água é o dia de Odin é o dia de Mercúrio o que isso poderia nos inspirar? essa ideia da palavra bem colocada a palavra que comunica dos mundos que traz verdades profundas e não apenas quantidade de informações mas coisas profundas que comunica aquilo que os gregos chamavam de Eroslogos a palavra sagrada então esse é um dia de saber se comunicar de falar palavras com sabedoria de falar daquelas palavras que trazem alguma diferença ao mundo que aportam algum fôlego àqueles que estão por aí tentando caminhar e que às vezes precisam só daquele empurrãozinho aquela motivação aquele sentido que eles não estão vendo precisam relembrar quem eles realmente são precisam relembrar dos seus sonhos aquela palavra como diz o Dhammapada budista mais do que mil palavras sem sentido vale uma única palavra que traz consolo a quem ouve ou seja uma única palavra que traga consolo a quem a ouve você já disse a sua nós podemos ver na quarta-feira um dia da comunicação de não simplesmente falarmos tagarelarmos mas trazermos à tona a palavra sagrada aquela palavra que é capaz de fazer diferença no mundo como se fosse uma música você faz aquela nota que faz com que tudo se harmonize aquele instrumento de uma orquestra que enriquece muito o conjunto aquele som aquela nota que você veio trazer ao mundo que tem muito a ver com a nossa essência com aquilo que realmente somos cada um de nós é uma nota única e repetível e sem ela o mundo seria menos melodioso portanto quarta-feira é um excelente dia para a palavra válida para a palavra profunda que as nossas conversas não sejam apenas banalidades e também para a sabedoria para a busca da sabedoria portanto uma excelente proposta para estimular as suas esperanças na quarta-feira além da palavra correta é aprender uma coisa nova procurar observar o teu dia e aprender algo que te aproxime um pouquinho da sabedoria que te permita viver um pouco melhor um pequeno aprendizado simbólico na observação de si próprio na observação da vida à tua volta seja uma coisinha eu vou aprender no dia de hoje porque hoje é um dia voltado para a sabedoria e uma palavra acertada correta profunda vai ser pronunciada alimente a sua esperança com isso quarta-feira te convida para isso eu acho um bom convite vamos lá quinta-feira quando o calendário te diz que é quinta-feira o que ele está te sugerindo de talvez algo interessante para alimentar as tuas esperanças nesse dia bom quinta-feira Rueves e Tuesday no inglês não é isso Rueves vem de Júpiter que é o mesmo Zeus grego Zeus Júpiter e tem a ver com Thor na mitologia nórdica esse bem conhecido por causa dos desenhos por aí das animações virou personagem se não me engano da Marvel e o elemento o ideograma madeira chinês interessante não é Zeus e Júpiter nós sabemos que é aquele que reina no Olimpo então o atributo dele é majestade é poder é responsabilidade e a proteção é o atributo de um rex de um rei é o mais poderoso é aquele que é mais responsável por tudo que acontece no reino é o rei do Olimpo e aquele que mais protege todos os que estão sob os seus cuidados e Thor que é o símbolo escandinavo da quinta-feira Thor todo mundo sabe isso está bem na moda que ele está associado a trovões relâmpagos tempestades árvores de carvalho ou seja também força e proteção da humanidade ele usa todos esses recursos para proteger o Asgard para proteger o Vahala para proteger todos os mundos todos os nove mundos todas as esferas da mitologia nórdica ou seja ele também é o protetor ele também é o poderoso e protetor é interessante isso e quando você pega madeira o símbolo da madeira ele simbolicamente não só aí mas também na Índia vocês vão ver isso símbolo da madeira é o símbolo daquilo que queima para gerar luz seja como se fosse usar do seu poder para iluminar para proteger dizem que é de um cruzar de duas madeiras que nasce o Deus Agni na Índia o fogo que nasce de um berço de madeira que se incendeia para gerar luz ladeira também é interessante que se você for associar a medicina chinesa ela está associada ao vigor à juventude ao crescimento ao desenvolvimento à primavera que também indica poder então nós podemos dizer que a quinta-feira te tem um convite poder e proteção o que a gente poderia fazer com esse convite que tal não fazer culto à debilidade que tal não se vitimizar que tal não se sentir débil que tal estar consciente do seu poder e usá-lo e usá-lo para proteger todos aqueles que você possa alcançar criar transformar trazer mudanças usar esse seu poder de vida de palavra de autoconhecimento de protagonismo de compromisso usar o poder humano que você se tornou consciente para proteger o máximo de pessoas e coisas e instituições e momentos para proteger a vida tudo aquilo que estiver até o alcance e talvez até mais porque a gente nunca sabe até onde o nosso poder pode alcançar até usá-lo então quinta-feira te convida não fazer culto à fragilidade à debilidade não hostilizar o prazer perdão não hostilizar o poder porque o poder é um poder divino o poder é um atributo divino ninguém imagina um deus débil que utilizar o teu poder para proteção para preservar tudo aquilo que merece ser preservado dentro e fora de você esse é um excelente convite que está intrínseco dentro da quinta-feira como eu falei para vocês isso é uma sugestão eu quero pegar outra coisa quero fazer outra convenção contanto que essa tua convenção simbólica esteja associada a valores que possam te fazer te arremessar para fora da cama e continuar crescendo eu acho bem eu gosto dessa porque muitas civilizações trabalharam com esses símbolos que estamos falando de toda a civilização grega romana e também nórdica bom aí houve homens que tomaram isso como símbolos e parece que funcionou e sobretudo no mundo greco romano a herança civilizatória que eles nos deixaram é grandiosa a mitologia nórdica também é maravilhosa ou seja funcionou para muitos homens então eu acho interessante honestamente eu gostaria que a gente pudesse revertir esses conceitos antigos com nomes modernos que ficassem mais fáceis para nós seja revestir o poder a comunicação cada um deles a empatia com imagens com símbolos que fossem mais atuais mas a gente não tem é verdade que a nossa civilização que constrói aviões a jato que constrói naves que vão à lua e até mais longe ela é muito ruim para construir símbolos próprios então símbolos emprestados que funcionaram bem eu gosto de trabalhar com isso porque para mim me sugere alguém já testou alguém já experimentou e deu certo mas você é livre para criar os seus próprios símbolos isso é apenas uma sugestão e a sexta-feira quando o calendário te diz hoje é sexta-feira além de estar pertinho do final de semana como tem a musiquinha hoje é sexta-feira mas tem algo mais de simbólico por trás disso sexta-feira é Viernes vem de Vênus a deusa do amor é Friday que vem de Freia a deusa nórdica de que? do amor e da beleza Vênus que é Afrodite é a deusa greco-romana do amor e da beleza interessante né? ambas estão associadas amor a beleza a fertilidade tanto Vênus quanto Freia as duas donas da sexta-feira dentro dos ideogramas chineses é o dia do metal metal ele tem uma característica simbólica muito interessante ele foi retirado da terra é uma energia refinada retirada da terra e lapidada pelo fogo você tira ali o minério da terra trabalha com fogo refina e isso é um metal é como se você extraísse de dentro de você os teus poderes internos a tua vida interior trabalhar-se com o fogo das ideias com o fogo da espiritualidade com o fogo dos valores e tivesse aí um elemento resistente e sólido da tua personalidade um bom sedimento para a tua esperança tá? então sexta-feira é um excelente dia para quê? para embelezar para deixar transparecer a beleza que há em nós em todas as nossas expressões para extrair esse metal de dentro da natureza da natureza interior da natureza humana trabalhá-lo sólido trazê-lo à tona na sua maior beleza é um dia para procurar a beleza em todas as coisas o amor e a beleza andam juntos então esse é um dia para você correr atrás de gerar e de perpetuar o que você e outros homens fizeram de belo um belo ato de justiça um belo ato de fraternidade um belo ato de amor é muito importante que os homens lembrem que a natureza humana sabe ser bela que a natureza humana não é só abismo isso devolve a esperança no ser humano portanto é um excelente dia para você embelezar o mundo não apenas no plano físico mas no plano metafísico no plano das ideias através da beleza da alma humana em todas as suas expressões gerando você mesmo ou enaltecendo aquelas que vierem ao teu conhecimento fazendo com que aquele que tem um ato belo possa saber que ele foi visto e que isso fez diferença para você existe uma frase muito bonita duas frases ambas de origem chinesa uma delas que se atribui a Confúcio que ele diz o seguinte por que compro arroz e flores compro arroz para viver e flores para ter pelo que viver e um outro provérbio chinês que também é bastante conhecido diz se tiveres dois pães vende um e compre um lírio percebe que não é só alimentar o corpo com pão você precisa do lírio você precisa de ética você precisa de estética você precisa de metafísica isso são a fome e a sede da alma você não pode deixá-la morrer de inanição nós necessitamos de beleza beleza nos dá autoconfiança necessitamos acreditar que somos capazes de uma vida bela de um ato belo de algo que embeleze a vida das pessoas à nossa volta isso faz parte da sede da nossa alma portanto esse é o convite da sexta-feira e quando o calendário te diz que é sábado o que será que ele está querendo te dizer no sábado que vem segundo a tradição canônica do hebraico shabat judaico o sábado para eles era o dia em que Deus descansa depois de ter trabalhado por seis dias e interruto esse shabat é o dia do descanso que vai da origem ao nosso sábado que também no espanhol eles saíram um pouco da regra e falam sábado esse sétimo dia do descanso embora para a tradição cristã o dia sagrado realmente seja o primeiro que é o domingo foi conservada essa ideia essa tradição e no inglês é o Saturday Saturday é o dia de quem? de Saturno quem era Saturno na Grécia? Cronos na tradição nórdica o sábado era dedicado a quem? as Nornas as Nornas eram uma jovem uma mulher madura uma mãe e uma anciã chamada Urd Verdandi e Skuld essas três tratavam do passado do presente e do futuro ou seja elas estavam dedicadas ao tempo elas fiavam perto de uma das raízes do Yggdrasil que era a árvore que comunicava os três mundos também na mitologia greco-romana há personagens muito parecidos com esses que eram as Parcas e as Moiras vejam só tanto Saturno quanto Cronos quanto as Nornas as Parcas e as Moiras estão falando de que? estão falando do tempo portanto será que o sábado te sugere o que? Cronos é exatamente o tempo cronológico cronologia o que o sábado está te sugerindo? trabalhar com o tempo pensar o tempo como profundidade e não extensão durante um dia dá para fazer uma infinidade de coisas que fazem diferença para o mundo e para você mesmo diziam as antigas tradições que uma vida humana dá para levar um homem da absoluta ignorância à absoluta sabedoria como se você tivesse anos de 365 dias dentro do nosso calendário evidentemente meses de 30 dias dias de 24 horas e horas de 60 minutos quantas horas tem o seu dia? quantos minutos tem as suas horas? você percebe que são pouquíssimas que a gente aprofunda que a gente usa para fazer diferença para nós e para os demais maior parte da nossa vida do nosso tempo é jogado no buraco negro da inconsciência dizem inclusive as tradições filosóficas clássicas que se você aspira a vencer a morte morte é sinônimo de inconsciência a primeira coisa que você teria que fazer é vencer a inconsciência dentro da vida para depois vencê-la após a vida e nós passamos a maior parte do tempo inconscientes se morte é sinônimo de inconsciência nós estamos vivos ou estamos mortos seja aprofundar o tempo vivê-lo em profundidade viver o tempo real que era aquilo que a tradição grega dizia cronos é tempo real que se mede por deslocamentos em direção ideal humano se hoje venci um pouquinho o meu egoísmo se hoje venci um pouco a minha irresponsabilidade ou a minha desorganização houve tempo real se eu não cresci absolutamente nada o dia de hoje não existiu tempo real não é esse de relógio mede-se por deslocamentos em direção ideal humano então sábado é um dia para você pensar que valor eu tenho acrescentado ao mundo através do meu tempo quanto do meu tempo é realmente meu quanto do meu tempo é real pensar sobre o tempo e trabalhar para ocupá-lo com consciência cada vez um pouco mais avançar as trincheiras da consciência sobre a escuridão da dispersão da desatenção da desorganização que rouba a você tempo e tempo é sinônimo de vida então é um convite a trabalhar melhor o seu tempo com mais profundidade com mais essência com mais sentido enfim esses são os convites que os dias fazem como falei para vocês podemos tomar isso como uma referência e usar isso para pautar as nossas esperanças ou não ou criar um código próprio mas o fato é que há que criar símbolos porque os símbolos existem para isso para ajudar a propulsionar as nossas esperanças todos os dias uma esperança a cada dia ou mais sem problemas é interessante porque eu falei para vocês esperança vem do dessa pequena partícula esper no prótão indo-europeu espécie no latim quando alguém trabalha a favor das suas esperanças como é que a gente chama isso ele está a favor pró espécie o que dá isso prosperidade o próspero é aquele que trabalha a favor das suas esperanças sabiam não é aquele que tem a maior conta bancária do mundo e está no top da revista exame o próspero é aquele que sempre trabalha a favor das suas esperanças portanto também dá para você se perguntar isso eu sou uma pessoa próspera em que direção estou trabalhando em que direção estou usando o meu potencial o meu poder a minha força o meu tempo os meus sentimentos os meus pensamentos todo o meu potencial é interessante existe uma ópera eu sou amante de ópera já falei isso para vocês várias vezes gosto muito existe um poema de Schiller que foi transformado num libreto e virou uma ópera que é Turandô eu gosto mais disso acho o máximo muito resumidamente Turandô era uma princesa que não queria se casar com ninguém o pai dela meio desesperado obrigou ela a chamar príncipes para escolher qual deles era digno da mão dela e ela muito cruel ela resolve que todos aqueles pretendentes que quisessem desposá-la teriam que responder a três perguntas se eles fracassassem seriam executados e era uma prova terrível então os pretendentes já ficavam sabiam que era quase um suicídio tentar a mão de Turandô mas como ela era tão bela e tão poderosa alguns se aventuravam e houve então um príncipe chamado Calaf apaixonadíssimo por ela ousa tentar e ele consegue responder as suas três perguntas e a história se desenrola toda em torno disso aí vem aquela área que talvez vocês conheçam Nessun Dorma vem na continuidade desse momento mas o que eu quero trazer para vocês é uma das perguntas que Turandô faz a Calaf e ela pergunta o seguinte qual a sombra que nasce todas as noites e só nos deixa pela manhã qual é esse fantasma noturno essa sombra que nasce todas as noites e só nos deixa pela manhã e Calaf responde é a esperança percebo que toda vez que se fizer noite vai haver essa sombra luminosa por aí estará conosco o tempo todo até que amanheça não vai nos abandonar essa é a esperança e portanto é fundamental tê-la para quem quer ter a certeza de que vai conseguir atravessar a noite as pequenas médias e grandes noites que nos cabe atravessar na nossa vida Aristóteles tem uma frase muito interessante que é citada por Diógenes Laércio quando fala dele a vida dos filósofos ilustres que diz o seguinte a esperança é o sonho do homem acordado ou seja o homem desperto continua tendo sonhos construídos e sustentados pela sua consciência e sonhos que podem levá-los acima e além das suas circunstâncias que podem torná-lo maior do que as suas circunstâncias o nome desse sonho que esse sonho é acordado é esperança e quando o homem acordado não consegue sonhar o que ele tem desespécie desespero o desespero é exatamente o que resta quando não somos capazes de alimentar a nossa esperança todos os dias bom o desespero então deve ser o pesadelo da nossa vigília enquanto que a esperança é o sonho a que escolher se queremos sonhos ou se queremos os pesadeiros há que alimentar a nossa esperança todos os dias isso que eu trago para vocês como reflexão espero que tenha deixado claro como a vida está lotada de símbolos e convites que se a gente sabe aceitar caminham junto conosco e nos ajudam a caminhar para isso para isso existem os símbolos eles não são só presença repito eles são representação de algo que não está ali que está em outro lugar e que pode se nós seguirmos a sua trajetória levar para que nós caminhemos também na direção desse outro lugar levar-nos de volta também a esse outro lugar mais além mais alto mais luminoso portanto agradeço muito a todos vocês e um abraço muito especial para o pessoal da Casa Paliativa deixei ser um presente para vocês muito obrigada e até uma próxima oportunidade e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima